Deixa eu passar a informação pra você No Distrito Federal, um cadeirante, ele foi preso Simplesmente por tentativa de homicídio Olha que situação, preste atenção no risco que você corre O vovô que dizia que o risco que corre o pau, corre o machado Esse cadeirante, ele foi preso por tentativa de homicídio Simplesmente porque ele atirou no comerciante E agora me dizia, meu filho O cara chegou, o cadeirante ali, conhecido Pediu dinheiro Volta e meia, ele pediu dinheiro pro caba E o caba não dava, o caba não dava O cadeirante foi lá e atirou E a bala comendo Atirou no cara, acredita Ele foi lá dessa vez e atirou no homem Pega, não pega e foi jogando caroço de alpiste no rapaz Confusão grande lá no Distrito Federal Ele disse, eu quero é 10 reais Ou me dá o pau tora aqui no meio E aí o cara foi lá e realmente foi pra cima do rapaz Meu Deus E realmente que confusão grande A gente fica tentando compreender o que foi que aconteceu com o coração das pessoas Tá completamente cheio de ódio O empréstimo foi negado pelo rapaz E logo em seguida o empresário foi avaliado pelo cadeirante O crime foi capturado por câmeras de segurança Daí as imagens pra você As câmeras de uma barbearia Segundo testemunhas o cadeirante estava alterado e parecia ter usado drogas A vítima foi encaminhada pra unidade de pronto atendimento E o cadeirante responderá por porte ilegal de arma Além da tentativa de homicídio Tá vendo aí Marina, onde é que nós vamos parar minha filha? Gente que absurdo E quando você vê por conta de 10 reais minha gente A vida pra alguns não tá valendo mais nada mesmo É cada notícia que a gente vê né Que a gente fica perplexo É por isso que tem hora que Eu acho que nas cidades devia ter o cadastramento dos moradores de rua Boa, boa As pessoas que tão por ali Isso devia ser um papel do município Do olhador de carro, do flanelinha Tem que ter um endereçozinho dele aqui o nome A gente tem que saber quem ele é É porque pelo menos intimida O cara sabe que ele não tá ali perdido no meio da rua não E você também não vai se sentir obrigado a dar nada pra ninguém Ô seu Raimundo, olha assim no crachá dele Depois é só dor de cabeça Seu Raimundo, hoje eu não tenho não Mas me perdoe, no dia que eu tiver eu venho aqui lhe deixar Aí não Simplesmente São pessoas que são Muitas desassistidas ali no meio da rua Não tão nem aí o poder público Nega toda e qualquer condição de direitos pra essas pessoas E aí elas se veem, claro No sentido de poder fazer o que a sua consciência manda E muitas acabam indo pro lado da violência Como é que pode uma coisa dela? De forma lamentável, viu? Meu Jesus Triste caso que a gente registra aqui também no...